Fala, tudo beleza? Hoje vou fazer um react de um filme que ninguém pediu a respeito. Mas então, já deixou seu like no vídeo? A gente vai reagir ao Matt. Deixa o like. Fala, tudo beleza? Oi, Matt. Eu só estava fazendo uma checklist para desenhar o seu pessoal o que eu falo a respeito aqui no canal. O que é o Matt? Quantos deles você terminou a respeito? Eu estou falando a ele. Nenhum? É, mas eu vi um filme que literalmente ninguém pediu a respeito e eu vou falar a mesma coisa. Mas ninguém pediu a respeito desse filme. Por quê? Então eu reajo com vocês. Eu só quero atenção. Nem entendi que ele falou nada. Eu odeio filmes. Até escoprei tudo nada. Que estranho. Ah, agora voltou. Quando você está à procura de um filme animado para ver, normalmente você vira a cara para os filmes da toda poderosa Pixar ou da Dreamworks. E como a animação é um lance complicado e trabalhoso e caro de fazer, é bem difícil você ver outra empresa de animação por aí. Mas elas ainda existem. O quadro de filmes aqui no canal sempre foi de falar filmes dessas empresas que ninguém fala a respeito hoje em dia. Normalmente os filmes não são muito bons, mas pelo menos eles tentaram e eu respeito elas por causa disso. Você não. Vai pra casa. Junto dessas empresas que ninguém ouviu falar, a gente tem empresa que fez esse filme aqui. Arctic Dots. Ou em português, os cães artigos. É um filme que me mandou. Essa empresa não existe. Eu também percorrei. Não tem página nenhuma de Wikipedia. Eu tenho a menor ideia de onde esse filme saiu ou por que ele saiu. Que estranho. Como é que foi criado então? Como é que foi criado então? Como é que foi criado então? Uma das cipar a maior franquia de filmes de todos os tempos. Todo mundo viu que o último filme foi o filme que mais me deu todos os tempos. Qual o seu vingador favorito? Steve Rogers ou Capitão América? Tony Stark? Iron Man? Ou? O Gavião Aquino. Bora ignorar esses super-heróis bons e vamos falar dele aqui. Se ele é seu vingador favorito, qual é o seu problema? O ator desse personagem, Jeremy Renner, dupla o personagem principal desse filme. O que houve, Jeremy? Saindo do maior filme de todos os tempos pra... isso? Como esse filme tem um elenco incrível dele e mais um monte de gente que eu não conheço, eu tenho certeza que você já viu esse filme. Todo mundo já viu esse filme. Ele lançou em dezembro aqui no Brasil. E da última vez que fui no cinema, tava cheio de gente. Mas talvez tenha sido por outro filme. Arctic Dogs me veio à tona por causa do vídeo do Rebel Taxi. Aí eu pensei, hã, daí valeu a pena ir pra fazer um vídeo a respeito. Tem três cinemas aqui no mundo. Tem três cinemas em Santa Cruz. Mas nenhum deles passou o filme, nenhum momento. Eu nem sei se ele saiu aqui do Brasil. Bom, era pra ter saído. Mas eu acho que esse filme fez tão pouco sucesso lá fora que nem tentaram passar nos cinemas aqui. Já viu aquele tipo de filme que grita-se algo genérico e sem graça pra crianças? Então, esse é o perfeito. É o tipo de filme que passa uma bosta. Eu já vi esse filme. E achei. Bom, isso é um filme feito pra fora. O filme lançou e quebrou récords. E pior lançamento de todos os tempos no cinema. Com lançamento de 50 milhões de dólares e apenas 3 milhões de dólares ao todo. A pior parte disso tudo é que o filme tinha um monte de gente famosa pra fazer parte do filme. E eu tenho certeza que grande parte desses 50 milhões foi pra pagar esse monte de gente famosa pra fazer parte do filme. A animação desse filme é super genérica. É o tipo de coisa que você acha na promoção por 5 reais numa loja dos americanos da vida. Não parecendo nem perto o tipo de coisa que sairia de um filme de 50 milhões. Ah, nem tenta. Você nem vê isso na internet hoje em dia. Nem tenta, cara. Nem tenta. Ou que nem 90% dos filmes animados. O filme com animação genérica não se destaca de nenhum modo. Eu evito falar de filmes com esse tipo de características porque ele é exatamente o que você espera em cada um deles. Mas esse é especial. Ele não só fracassou no cinema como foi direto pro Netflix 3 semanas depois que ele saiu no cinema. Esse filme fracassou em tudo o que tentou e é muito bizarro que ele foi lançado no cinema. Como esse filme foi para os cinemas mesmo? Me faz um favor e me diz nos comentários se esse filme ainda tá lá. Eu não tenho mais conta da Netflix. Acontece que o cara que eu tava usando a conta percebeu que eu tava falando... Nada disso vai importar quando eu tiver desligado. Aconteceu o mesmo comigo. Eu ouvi a conta de um cara e daí cancela a minha conta do anime da Netflix. Esse é o tipo de trabalho que requer um monte de lobos fortes que possam fazer o trabalho certo. Aí ele tem que provar pra si mesmo e ao mundo que ele pode fazer o que ele quer e ser o que ele quer. Tipo aquele outro filme genérico, o Touro Fernandinho. Ou o filme do Emoji. Ou o Espanta Tubarão. Basicamente todo filme genérico tem um plot mais ou menos assim. O personagem principal é sempre colocado pra baixo porque ele quer fazer algo. E não pode, mas passa o filme todo tentando ser o melhor. O filme tem tipo 3 créditos no início. O primeiro de 40 segundos de logos, que são da mesma empresa. Depois mais textos mostrando o nome do filme quem resolveu comprar. No caso Netflix. Depois mais um minuto de um monte de desenhos monstros do personagem principal crescendo com um monte de atores que fazem as vozes. Uff. Foi como se eles não tivessem um filme longo o suficiente. E fizeram um monte de coisas desse pra poder fazer o filme ficar mais longo. E o pessoal coloca animações idiotas no vídeo pra poder encher o tempo. Eu odeio esse tipo de gente. O personagem Swift, ele é aceito na empresa que faz entregas, mas com um carinha que embala. E passa 3 anos, 21 na idade de cachorro, pra poder fazer o teste pra virar um top dog. A comédia desse filme é a coisa mais segura que tem. Não tentam nada de novo, só pegar as mesmas piadas que o filme genérico tem e repetiram. Tipo essa. E eu já sei qual é a piada de hoje. Sem graça. E essa. Agora vamos ver o que eu posso. E não são só as piadas que fazem esse desenho parecer algo copiado com uma máscara diferente. As mensagens em si do filme também. Tirando o lance de provar que você consegue. No meio tem um romance entre o Swift e outra raposa que tem aquilo de Seja você mesmo, que absolutamente sem nenhuma chance de dar errado, com toda certeza ela vai gostar de você no final do filme. Ele tem um pacote que quer entregar por ela. Porque ele quer impressionar ela. Mas ele não tem como. Ele pega um carrossel e tem que ir no meio do nada pra poder entregar. Deixa eu adivinhar. Ah, ele vai perder o mapa. Hooray. De algum jeito ele acha o lugar. Mas quando ele precisa de uma assinatura pra provar pro crush dele, ele força o carinha a assinar o documento. Deixa eu adivinhar. É engraçado que eu acho que o próprio diretor não achava que esse filme iria ser realmente bom. Só olha pra ele. Ele parece muito desconfortável com o que ele criou. As únicas que estão empolgadas são os atores. Mas eles são pagos pra isso. E eles são atores. Eles podem fingir estar empolgados com o filme. O Swift é pego por ter quebrado as regras e tem o seu sonho colocado em repouso porque ele foi demitido. Mudando de assunto, vocês conhecem essas criaturas, não é? Vocês conhecem essas criaturas aí? Os Minions? Essas coisas que ninguém abaixo de 50 anos e ninguém acima de 10 anos curtem? Essas coisinhas foram feitas pra aparecerem de fundo no filme do meu novado favorito. Vocês sabem? Os Minions. Copiaram também. Eles copiaram. Eu esqueci que eu sou alérgico a memes de Facebook. Essas criaturas não são exatamente algo ruim que veio dos filmes. O filme deles que realmente são algo vergonhoso. E porque esses filmes fizeram sucesso e graças ao número insano de mães que foram ver o filme junto com os filhos, o pessoal de Hollywood viu que era só pegar um monte de criaturas pequenas e fofinhas e fazê-las ter vozes fininhas. E esse filme também marcou essa lista. Esses puffins, que são passarinhos da vida real super fofos, estão no filme, com o mesmo papel dos Minions. Caraca, é infusor demais, cortem essa porta logo! Os puffins usam gás de dormir e faz toda a equipe de 3 top dogs desaparecerem. E ele é revelado que tem uma conspiração ou algo assim, eu não prestei atenção. E são apresentados por umas lontras com sotaque francês. Por que elas tem sotaque? Por que sim? Ok, isso é super fofo. Eu acho um bom transformador. O Swift então aproveita que todo mundo sumiu pra poder ser o entregador. E ele aceita. Apesar de não ter altura, força ou existência. E como o Rebel Taxi apontou, por que não chamaram esse urso? Ele é gigante e parece forte o suficiente. Mas, como eu sempre digo, porque o plot aqui, montagem dele fazendo entregas, e ele tem que fazer entrega ao vilão do filme. Quer dizer, eu não sei que ele é o vilão do filme, porque eles não revelaram até agora. Ele é o vilão do filme? Eu não tinha a menor ideia. Swift está impedido, o pessoal todo também. Ele vai avisar a cidade do que está rolando para poder salvar todo mundo. Ou ele vai parar para fazer uma festa e não falar para ninguém o que está rolando. A mensagem não só é genérica, mas você tinha que mostrar do jeito mais genérico. E a mocinha do filme é captada. Boy oh boy, eu sei como é. Eu já passei por isso. Só que eu não tinha amigos, então eu acabei vomitando no sofá. Ele no outro dia tenta contar o que está rolando para o urso polar, mas ele não crê nele porque o Swift sempre está mentindo. E então o Swift descobre que a raposa tem criado um monte de máquinas para o cara do mal. E como todo mundo abandonou ele, ele tem que falar com aquelas lontras incríveis. Eu ainda adoro elas. E por alguma razão, todo mundo crê no Swift agora. Só porque ele está junto desses carinhas que eu acredito que Alice vieram a Terra. Só eu que acho que isso não faz sentido. Todo mundo não acredita e ele explica. E aí vai uma coisa que você pensa aí. Conta aí, Matt, como é? Se eles explicam o plano deles antes do plano acontecer, é porque provavelmente o plano vai falhar. Se eles não mostram o plano e a cena já corta para o plano em execução, é porque o plano vai dar certo. Boa, Matt, boa. Agora vamos ver como vai dar certo. Olha lá, o plano falhou. Eles ficam presos e descobrem a raposa, que faz eles conseguirem escapar na cena depois. No que vai dar isso? Pera aí, como isso foi para crianças mesmo? Mas tu tá de sacanagem com a minha cara, que tu tá no lugar de neve e você pode recargar infinitamente. Carinha salva todo mundo, todo mundo fica feliz e o filme acaba do jeito genérico, com a música bonitinha, com a festa e todo mundo feliz. E depois de ver esse filme duas vezes para poder fazer esse vídeo, depois de todo o ódio que o pessoal tem contra esse filme, eu tenho que admitir, esse filme merece tudo o que ele tem. É uma porcaria. Eu jamais recomendaria. É genérico no sentido mais puro da palavra. E eu acho engraçado que ele fracassou miseravelmente, porque ele claramente não teve carinho no que fizeram. E talvez sirva para mostrar que Hollywood faça algo cambuclé. Mas galera, não deu para fazer ela ver com você, mas eu estava chateado comigo. E daí depois eu comecei com ela por duas horas e não. Mas deu alguma coisa de bom na vida. Deu alguma coisa. Mas então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Feliz dia das crianças para vocês. Então até o próximo vídeo e tchau. Do que você está falando? Eu não sei, cara. Eu comecei a tomar energética e não consigo dormir.